O que vocês estão jogando é com a mapeia do Exército de Sinai, é? Ah, eu vou entrar aí com vocês aí, apareceu aqui. Ah, eu vou mandar o convite agora, agora. Agora eu mando, agora eu mando, agora eu mando. Vai, vai, vai. Pra todo mundo que quiser entrar aí, tá? Mandei aí. Pô, no mapa anterior nós esbagaçou o nosso pelotão, não foi, não, Rafa? No... Montigrapa? Montigrapa. Foi. Mandar de novo? É, deu erro. Se vocês não conseguirem entrar pelo convite, eu falo o número do servidor. Ou se não vocês cliquem em RT e vai no nome de quem tá jogando, acho que tem a opção entrar já, direto já. Se não tiver, vai pelo número do servidor. O meu tá carregando o jogo já. Fala o que, Matheus? Não, o grupo do RT aqui tá lotado, tá com cinco. Então, quando mandar o convite, vai tentar entrar e vai dar erro mesmo. Tem que ver o número do servidor pra ele entrar. E o número do servidor, né? Beleza. Espera eu entrar aqui que eu te falo o número, Matheus. Ou algum desses aqui do RT pra... Que não tá no RT, no... Entraram aí pra convidar. Mas aqui não tem limite, aqui desse RT? Não tem nenhum, tem. Cinco. É o cinco. Tem cinco pessoas. Ah, é, né? Por isso que tá separado aqui, né? Cinco. Qual o pelotão que tá? O meu aqui entrou. Qual o pelotão que tá? O meu aqui entrou. Império Otomano. Eu vou criar aqui um aqui. Vou criar aqui um aqui. Ele é Giovanni. Ele é Giovanni. Ele é Giovanni. O pelotão, nossa. O Giovanni tá jogando... O joguinho da Barbie lá, pô. O Juliette. Não sei o que. O Juliette. Pô, não. O pelotão aqui. Essa... Essa... Sacanagem. Sacanagem. Os primos, então, os nove irmãos que ele tem. Os primos, então, os nove irmãos que ele tem. Nove irmã. Nove irmã. Nove irmã, né? Puxou o tio. Puxou o tio. Puxou o tio. Quem não tá conseguindo entrar? Tu tá conseguindo entrar, não, cara? Eu também não. O server é o número... Poxa. Poxa. Encerra o jogo e abre de novo. Encerra o jogo e abre de novo. E aí a gente passa o número do servidor pra vocês. Duzentos e quinhentos doze. Já tá todo mundo aqui dentro, senão a gente entrava em outro. Mas já tá em eu, o Rafael, o Aleph, o Jeff, o outro que vem. Meu desculpa. Ah, beleza. Não, de quatro, não. De três e meio, de cinco. Nunca quatro. Nunca quatro, não. Não, aqui no grupo pode ficar de boa. É só na hora do convite que dá erro. Porra, cala, agora eu sou o quinto da fila, mano. Porra. O meu tá carregando, carregando e não sai do carregamento, não. O meu tava carregando também e desconectou. Agora eu sou o quinto da fila, tá de sacanagem, sacanagem. O meu tá ferrado. Morde, morde, caralho. Pai, o meu jogo pegou, mano. Esse caralho aqui tá carregando, carregando, carregando. Não, não. Se fosse prêmio, eu ia passar na frente. Só comprei a DLC, a DLC. Que merda, mano. Ah, consegui entrar, mano. Depois de dez horas. Eu já tô junto contigo aí, Rafael. Tô ferrando. E eu tô aqui no alazão. No zorro. No zorro. No zorro. É o zorro. Vou pegar o zorro também, que eu tenho que fazer a missão. Tem que matar cinquenta. Quem gosta de dog tag, tem que matar cinquenta com cavalo pra pegar dog tag do todo. Eu tô com sete kill com seis com cavalo e um sem cavalo. Tô sete barra zero. Boa, boa. Ah, esse time aqui até parece que mais é tão equilibrado, né? Que tá... Cinquenta e oitenta, seiscentos e sessenta. Não tá uma taca de oitocentos a duzentos não, né? Nossa. Não entendi essa não, hein? Não entendi essa. Pê o cu menor. É isso mesmo que eu tô lendo aqui? O cara é um cavalo. Criou o pelotão aí. O Juliette. Mandeu, né, filho? Nossa, o cara... O cara me deixou de cinco com cavalo. O outro me deu um tiro de doze. Lá da casa do caralho me matou. Certeza que foi de cinco, não foi de quatro, não. O cara te deixou de quatro e tal. Matheus! Matheus! Tá na fila, né, Matheus? Só? Sua objetiva é... Toma! Punição! Eu sei que até com cheiro de snipe, viu, cara? O cara ficou mirando em mim duas horas. Lança essa chama. Lança essa chama. Vem, lança essa chama. Bota a cara aí fora, filha da puta. Vem. Eu vou pra cima dele pra largar de ser bosta. Cuidado, lá vai a granada! Cuidado, tem mais coisa lá dentro, Rafael. Não, eu vou jogar carga magnética. De boa, de boa. Joga carga magnética, que ele tá bem dentro. Tá aí. Ai, 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 ai. Tá me queimando, tá me queimando. Matei, matei, matei. Tá de médico, Rafael? Vou pegar seu kit. Não, eu tô de... Suporte. Tem mais um cara lá dentro. Ah, de boa. Ah, de boa. Olha o atendor ali, ó. Cravado ali, mano. Nossa, o cara é tão noob, velho. Tão noob, tão noob. Que eu acertei... Nossa, tá cheio dos caras. Tão ficando invisível aqui, velho. De novo. Eu acertei um tiro no cara, o cara continua parado, cravado, mirando. Nem pra sair correndo. Ah, pra quê? Correr cansa. Ué, mas pelo menos... Sai da mira do cara que tá atirando em você, né, velho? Pega um over, sei lá. Bora, Charlie, bora pra treta. Agora o cara tem um campo aqui. Pra onde? Charlie, bora? É. Vai cagando munição aí, Rafael. Não é. Pode seguir o rastro aí. Aqui é igual pato. Eu vou exportar aqui na frente. Calma aí, Rafael. Calma aí, ó. Calma aí, ó. Aqui médico e suporte é desse jeito. Vou exportar aqui dentro dessas casas aqui. Calma aí. Ah, deixa eu passar pro ar, filho de Deus. Nossa, eu matei um, velho. Eu matei um, mas tem outro lá atrás. Eles tão vindo da delta. Eu consegui matar só um. Rafael, atrás de tu, Rafael. O cara vai te matar na faca. Não, eu... Rafael é muito doido. Não, eu... Você explodiu. Porra. Eu vi isso ali quando... Quando o seu corpo... Porque o cara tava com a faca na mão. Não sei se ele tinha colocado alguma coisa nessa faca. Ah, ele colocou veneno, hein? Colocou veneno. É, não é porque... Não é porque... Vê, gerenciar. Toma aí, eu sabubo. Vamos ver, pronto. O Alaph é o capitão. Alaph é o capitão. Boa. Eu também, de vez em quando, eu esqueço de marcar essas porras dessas bandeiras, mano. Olha o minuto tanque ali, mano. Tem, tem um pequeno tanque ali. Eu vou estudar ele. Vou pegar o canhão aqui. Vou pegar o canhão. Ah, o batedor entra na minha frente, esse viado. E eu vou fazer um carro suicida. Qual a bandeira aqui nós vamos? Charles mesmo? Bora, Charles então, né? Ué, já despedi o tanque ainda. Não fui eu não. O cara entra na minha frente ali. Cuidado, você quase matou o... É, eu morso com o avião. Passou rolando aqui na frente. Passou rolando aqui na frente. Eu vi. Toma, sabubo. De novo, sabubo. Temos um trem blindado a caminho. Já vamos descer pra delta aqui, mano. Tô no meio do caminho, então, ó, vou escotar um minuto tanque. Escoltei. Nossa, eu tô levando tiro de batedor aqui. Olha o cara bem ali, velho. Cravado. Toma, viado. Eu também, mano, eu também não concordo com isso, velho. Pra mim, era melhor o jeito que tava antes mesmo. Dá muito empate, acaba que você perde... Sei lá, mano. Tinha que ser do jeito que ele tava. Botar delta. Botar delta. Pô, aí você pega um cara que vive, ele não. Pro seu rumo aí, Aleph. Seu rumo aí. Na casinha. Pô, na casinha. Nessa que você tava vindo aí. Aonde, Rafael? Eu matei um ali. Ah, então a coisa matou. Ele veio por ali também. Pô, vou pegar uma arma aqui só porque eu não peguei. O que é que vai entrar aqui ainda? Já explotei. De boa. Aí o Jeffs também tá carregando, né? Tá, tem um na fila, hein. Vai pra lá, ô cavalo. Ah, meu amigo. Bora pro cara. Porra. Charlie. Pô, eu tava pensando pra Charlie, mano. Mas eu vou lá, ver se eu dou um, pelo menos, uma ajuda aqui. Tomamos o objetivo, golfe. Pega a munição. Mano, ele tá trabalhando aí, gente. Nossa, velho. Tão de cara que tem aqui, Aleph. Cuidado. Tem um monte de cara que tem dessas casinhas, mano. O tanque tá preso. Tem que ir mais um. De que, ô? De que, ô? Aonde, ô? Ah, o Chris tá aqui já, ó. Ué, o cara tá pulando aqui. Olha aqui, sabe aí, safa? O cara prendeu o tanque, ó. O burro do time deles lá, veio aqui. Olha o cara ali, ó. Tem um médico bem ali, ó. Filha da puta. Filha da puta. Vamos pra Charlie, né? Vamos pra Charlie. É, tô subindo Charlie. Bora. Tem um cara atrás. Tem um cara atrás. Travar a granada. Fui! Vou spotar aqui, ó. Eles tão vindo em direção brava aqui, ó. Lá, ó. Ó, o Chris me salvou aqui. Tinha um dozeiro aqui. Ah, velho. Porra, velho. Vou morrer com esse diabo. Pelo menos vi que ele. Morrer. Perdemos o objetivo Eco. O objetivo agora está em mãos inimigas. Toma essa munição! Tomamos o objetivo Charlie. Toma um pouco de munição! Descer delta. Delta. Aqui tem munição. Bora. Bora. Dois, três, ali, ó. Dois, três, ali, ó. Um eu peguei. Não peguei. Mas o outro escapou, viado. Tá aqui. Segundo você, Chris. Segundo você, Chris. Nossa, velho. Depois que esses caras começam a atirar, mano. Esse assalto começa a atirar, todo atirar. Tu não acerta mais nenhum tiro, velho. Eu acertei o tiro no cara e não ganha a kill. O cara pensa que ele desce do tanque para matar uma galera que estava tomada dele. É, seria mais fácil ele dar uma resina para o tanque e matar ele com um tiro, né? Nossa, apareci lá no avião. Lá na... Lá na Fox, mano. Essa munição tem o seu nome. Uai, cadê o... Cadê o Jeff? Jeff? Tá carregando. Ele tá na fila. Eu vou dar o... Vou dar o... Destaque para o Alefe dele. Vai ter ressuscitado ali, ó. Sei lá, umas 25 vezes. Perdeu. Agora? Eu acho que eles tinham que colocar essa rotação da seguinte forma, mano. Tipo assim, eles colocam um mapa, né? Igual agora. O bordo do império perdeu. Aí eles faziam outra rotação. Um outro mapa que perdesse, eles colocassem os dois de novo, entendeu? E não repetissem os que foi aprovado. Pelo menos até rodar os outros, pô. Agora eles vão colocando que eu adoro o mesmo mapa, que eu adoro o mesmo mapa. Olha lá, até o Jeff. Pô, Jeff... Ah, não. Fido. Pô, Jeff já ganhou cinco pacotes hoje, véi. Caraca, eu sou bom demais, mano. Nossa. Não, esse bagulho tá errado. Eu vou ligar lá. Eu vou ligar. Eu vou pegar meu telefone aqui e vou ligar ali na DSL. Pera aí. Deixa eu ver o que. Cadê? Joga lá. Joga, joga. Caralho. Jogou, véi. Eu vou escrever uma carta. Não deu um tiro, não deu um tiro. Deu um tiro. Eu ganhei hoje o dia inteiro, véi. Ganhei um pacote, bicho. Que isso, cara. Que isso, cara. Vim, eu acho que eu tô ganhando um pacote aqui. Pacote aqui. Tá bom, cara. Tá bom. Tá bom. Pô, eu acho que eu já tenho todas as skins já, mano. Todo pacote que eu ganho vendo? Todo pacote que eu ganho vendo? Isso aí. O comércio tá rolando solta aí. Eu não ganhei nem um pacote hoje. Eu também hoje não ganhei foi nada. Bom que pelo menos quando ganhar, vem o item lendário. Tem que vir, mano, pô. Porque tu abrir e ganhar, fica o dia todo e desligar o pacote. Quando tu ganhar, ainda vem uma porra de uma pistola réia de 30 de sucato. Eu tava... Quem quiser ver a graça aí, tiver um auxílio aí, ó. Essa é a hora certa. Pra mim, a parte de auxílio não serve pra nada. Pra ver se upa mais rápido aqui, porque eu tô nos 99 e não uso 90. Sai dele? Sai dele? Ah, esse 99. Eu já cheguei nos 110, eu não uso mais, não uso mais. Tá igual eu também, cheguei nos 110. É, nossa. Pô, eu tinha que ser direto. Essa porra tinha que ser infinito. Também, eu falei também, eu falei que tinha que ser infinito, mô. Eu ainda vou acertar um tiro, eu ainda vou acertar um tiro num cara num avião desse no ar, ainda com um sniper, ainda. Ele tem fé nisso. Daqui a pouco vai ter atualização, vai ter 140, igual o BF4. O BF4, ó, presente aí pra vocês aí, pra ativar o botão. Ai, ai, Matheus aí, ó, fazendo a graça aí. Matheus, tu já entrou no fúri, Matheus? É. Matheus, tu já entrou no fúri, Matheus? Tá, mas tu, por isso que é bom rádio lá. Mas eu, eu acho que tem que voltar pra ver se virar. A gente tava na bandeira, tava virando com a nossa bandeira. Ah, é? Ah, é? Como é que é a alerta? Eu não entendi. Visualizamos um avião inimigo! Ah, mas isso é no... Mas as armas que... É no código, é não? Não, não é que eu conheço isso? Ah, não, no hardline eu não joguei, não. No código, é até no 60. Eles falam prestígio, né? É, no código, é prestígio. Eu acho a jogada do hardline muito ruim, mano. Ah, eu também achei, ó. Eu também achei, por isso que eu não joguei nenhum. É, a movimentação está muito esquisito. Fala, Nicod, vocês vão jogar o meu código, Nicod? Pô, sei não, né? Tá caro pra caralho, cara. Tá caro pra caralho, cara. Pode mesmo, bom, é só o BO2. Pô, tu viu um trailer deles? BO2 é top. Se bem que o trailer tudo é bom, né? Se bem que o trailer tudo é bom, né? Para aqui, ó. Para aqui, ó. Nosso time já chegou esbagaçando aqui na Delta, hein? Olha, eu tô longe, né? Eu tô longe, né? Eu tô longe, né? Vagabundo, né? Vou esplocar na frente da Delta aí, ó. Cuidado! Tá cheio de negra lá embaixo, mano. Que merda, mano. Não vou revivir mais ninguém, não. Vou revivir os caras morro, velho. Caralho, garoto, tá arregaçando. Me arregaçando. Sei lá, mano, sei lá. É o antiaéreo. Vamos ver se eu consigo pegar ele daqui. É? Correu. Olha o cara lá, lá. Ah, velho, o cara tá na antiaérea, mano. Botei dois lá. Valeu. Dois. Aguenta aí, aguenta aí. Peguei um. Não, peguei. Aguenta aí, Rafa. Não, tem uma gangue do meu lá. Matei. Ah, que isso, mano. Ah, o cara lascou todo mundo aí agora, viu? Não, não sei na Brava, vai pra Delta, né? Na área da bandeira, na Delta ainda tem gente. Ah, tá. É, pô, na Delta tem vagabundo aí, mano. Não, eu pensei que já tinha virado já. Olha aqui embaixo, aqui, ó. Toma, na boca. Não, não te tiro na cabeça, mano. Na boca. Também. Aguenta aí, aguenta aí. Aguenta aí, aguenta aí. Vou espantar na frente aí, Rafa. Tem um caminhão do lixo chegando aí, na sua frente, Rafa. Caminhão do lixo. Cadê o papão? Cadê tu? Cadê tu? Tô aqui embaixo. Tô aqui embaixo. Ah, tu tá lá embaixo, tu tá lá embaixo. Calma aí, calma aí. Ah, tá ali de sentinela. A bateria acabou. O meu só deixa... Rapaz, o cara toca ele também. Rapaz, o cara toca ele também. Meio que tá tranquilo, mas... Meio que tá tranquilo, mas... Meio que dá pra matar esse cara, velho. Meio que dá pra atirar. Acabou. Acabou. Aguenta aí, aguenta aí. Cadê, 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 cadê você? Tô lá no... Tô lá de cima. Lá de cima. Do lado canhão. Lá do canhão. Ah, não tem um cara no meu corpo. Não tem um cara. Volta aí. Tem um carrinho aqui da pacote aí. Porra. Esse aqui que é nacional. Aqui, aqui atrás, 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 atrás. Sentinela aí. Sentinela aí, mano. Eu estou de três caminhos de atilharia, mano. Esse caminhos de atilharia tá fudendo aqui geral. Peguem a munição. Se eu morrer mais uma vez... O cara que pegou. Ele tá na merda, velho. Uma granada. Pronto, já foi. Morreu. Já foi. Agora é a hora. Olha o cara deitado ali. Que viado. O cara que... Morri. Morri. O cara tá rameado aí. O cara tá rameado aí. Boa. Munição aí, ó. Esse cara tá lá gravado na anti-aérea. Lá no respawn deles, velho. Eu fui lá. Eu fico ali agindo, cara. Eu não quero jogar de sacanagem. Mata avião. Caraca, caraca. Vamos descer pra eco? E o cara tá embaixo. Toma! Munição! Vou spotar aqui na frente aqui. Calma aí, Rafael. Ai, que mentira, mano. Tem isso, cara. Tem isso, cara. Tem isso, cara. A gente matou. Munição! Mamano, certo? O jogamento misterioso, velho. O cara conseguiu... Outro caminhão da artilaria subindo. Outro caminhão da artilaria subindo. O cara desceu. Uau, uau. O cara desceu. Ai, tá cheio de cara aqui, mano. Nossa, nossa. Cara, bora. O cara do anti-aéreo é taxado. Morri. Corra, morri pro caminho de artilharia. Corra, morri pro caminho de artilharia. Lá em cima. Ele tá bem ali camperando esse viado, véi. Deixa eu ver se daqui tem um bombardeiro. Esse daqui tem um bombardeiro. Vou passar lá. Vou passar lá. Deixa ele espotado aí pra facilitar. Tá, eu vou sair. Nem pra essa fortaleza funcionar logo, véi. Vamos pegar ele. Cala lá. Eu acho que derrubaram ele. Eu acho que derrubaram ele. Não, já era. Esporta o cara da anti-aérea lá. Antia-aérea lá. Tá, eu vou lá. Eu vou lá. Esportado. Esportado. Vixe, mas tem um anti-aéreo. Tem avião, um anti-aéreo. Não vou aguentar não. Não vou aguentar não. Volte para a área de combate. Velho, cadê esses caras? Os caras não cravam. Porra. Não deu não. Porra. Eu matei um aqui. Foi tu, Matheus, que eu matei? Aguentei, aguentei, aguentei. Aguentei, aguentei, aguentei. Valeu. Eu matei um Matheus aqui. Tem alguém aqui pra me salvar? Olha o Jéssica. Eu vim aqui, ó o viado. Calma aí, eu vou dar a volta. Calma aí, calma aí, que tem os caras que estão atirando aqui, ó. Tá de porra. Morre. Ah, eles iam aparecer. Acabou o tempo. Ficou de boa, de boa. Porra, ia te dar uma injeção na bundinha. Não, não. Valeu. Valeu a intenção. Valeu o Sextão, hein. Valeu o Sextão, hein. Animal violento. Acabei de matar o animal violento. Caralho, eu tô perdido no Júlio. Tudo ralfado lá embaixo, ó. Tudo ralfado, tudo ralfado. Tão correndo. Essa munição é pra você. Toma, munição. Obrigado. Há um dirigível de inimigo a caminho. Agora um chapa. Pior que não tem como. Os caras aqui. Meu Deus. Tão tantos caras que tem aqui embaixo. Tem esses becos aqui. O cara com uma dose aqui. O cara faz uma festa. Não esperou não? Esperou não? Puta que pariu, velho. Olha o cara deitado aqui dentro do morro. Os bagulho aqui. Eu fui de MC. Vai ter aí, vai ter aí. Tomei na jabiraca. Nós temos a vantagem. Eles estão tudo nas trincheiras aí, não tá? É, eles estão nas trincheiras. Um monte aqui. Agora acho que não tem mais ninguém não. Porque tem um monte de inimigos aqui. Ô, porra! Ô, porra! Ô, porra! Já chegou o dirigível já, ó. Um dirigível do inimigo chegou. Não faz até tempo. Ó. Pé virando pra eles já. Porra, já chegou o dirigível já, ó. Será que a arma falta ali? Será que a arma falta ali? Será que a arma falta ali, ó? Tá tão pegado. Cadê a munição? Cadê a munição? Vai ficar embaçado, hein? Suporte! Suporte! E o médico tão tudo correndo. E o médico tão tudo correndo. Ah, com esse dirigível aqui vai ficar embaçado. Vou pegar um tanque aí. Ah, viadão! Toma! Ah, mentira, mano! Mentira, velho! Eu tô destruindo os tanques. Eu tô só morrendo. Tomando o quê? O que? O que? Tem dois Mark B na base deles lá, ó. Ó, ó. Vocês estão lá na EAC? Vocês estão lá na EAC? Tamo aqui na EAC. Eu tô aqui na EAC, mas o Alex. Pô, vamos botar... Ah, velho, o cara no meio de todo mundo aí, deitado, me mata, eu passando lá do outro lado. O cara é viado. Olha o que esse cara tá fazendo. É bem deitado, bem ali, eu passando aqui por cima. Todo mundo do lado dele. O cara... Ó, dirigível aí, mano. Ó, o que esse cara tá fazendo. Olha o que esse cara tá fazendo. Se tem tanque. Eu destruí um. Só tem mais um agora. Só tem mais um agora. Quer dizer, eu destruí dois. Boa! O outro mal nasceu e já... Deve ter ficado putão. Deve ter ficado putão. Ah, tomei uma banha no item. Tá foda aqui, mano. Por que os caras tão lá de trás dos snipers spotando a gente. O dirigível aqui, aí fica difícil. Vamos derrubar os dirigíveis. Vamos derrubar os dirigíveis. Vamos derrubar o tanque aí, velho. Derrubar o dirigível. Perdemos o objetivo. Então vai todo mundo dizer que... Se alguém quiser... Se alguém quiser... Se alguém quiser descer em cima do dirigível, eu deixo lá. Dirigível, eu deixo. Pode, pode. Dá, você pega a carga magnética e fica jogando lá nele, lá. Mas aqui já faz o quê? Mas aqui já faz o quê? Você vai de suporte, pega a carga magnética e fica jogando em cima do dirigível. Ah, tá. Ah, tá. Eu tava fazendo isso. Eu tava fazendo isso. Nós estamos no controle de todos os objetivos. O objetivo foram capturado. Não me permitem. O cara nem me masturou. De novo. O mesmo. Agora esses caras tão fodidos. Agora esses caras tão fodidos agora, viu? Ah, pelo amor de Deus. Tá destruído o dirigível. O cara deitado. Quando tá assim é ruim de jogar, mano. Porque não tem nem tanta graça. Porque os caras não avançam, velho. É, pô. É ruimzão. Aí acaba que fica sem graça. Fica, fica meio... Meio bobado. Meu Deus, apareci aqui levando tiro. Não sei nem do que foi, moça. Nossa, eu também... Tem gente aí dentro. Pelo menos tinha. Eu não sei do que foi, viu? Tem gente aí dentro. Nem deu опредelas de caras. O que foi? Emboja para brincar! Olá! Ai, pô! Nosso time não fez. Ninguém fez 10 mil pontos. Como é que faz, moço? Como é que falha? Eu já tenho tudo bem, eu já não tenho Outro pacotinho, outro pacotinho Vai dar meia hora de toma, Jeff Aí, ó Porra, Rafael É tu que tá me zicando, viu, Rafael É, isso aqui fez a macomba aí Pra não pegar mais pacote Vamo ver se eu... É, mas demora vai vir alguma coisa aí, mano Não é possível Lendário cacete Vai vir o item lendário, pode ficar trechendo, mano Eu nem abriu Eu nem abri, deixa eu ver aqui Aquele que eu ganhei O cara fica snowbando Falando que nem abriu o pacote É um fila da mãe mesmo Passou o time ter ganho no pacote Deve tá com uns 40 pacotes aí Aí, aí Já tem essa bota Já tem essa bota De suporte aqui de novo De suporte aqui de novo Continua a energia de suporte até É, sei lá Cansar, sei lá Cansar Boa Boa Vou de assalto, de assalto Eu vou de médico também, pode ver Põe Põe Falar que eu vou de médico também E aí, né Falar que eu vou de médico também E aí, né Eu vou de... De assalto, vé Esse mapa aqui é assalto É, beleza É, esse mapa aí Mano, por que o grupo tá dando delay, véi Tô morrendo aqui, eu vou de... Morrendo aqui, eu vou de médico Demais Tá, se eu tiver me lascando... Se eu tiver me lascando... Se eu tiver me lascando muito Eu vou de assalto também Essa munição tem o seu nome Ó, o vagabundo fica bolado, ó Ô, rapaz, bora trolar os caras ali na brava, rapaz Bora trolar os caras na brava ali, ó, cara Fica na frente deles Ninguém passa na porta, não É, é Eu fico, eu fico na frente e ninguém passa Abra o posto lá, bora trolar os caras Fica na porta aí, fica na porta aí Fica ali um, eu fico em outro Eu já fiquei preso ali É aqui, ó, bora, bora aqui, ó Vem aqui, ó, vem aqui, ó Aqui, Jefferson, aqui, ó Já passou geral, já passou geral Aqui, ó Ó, o cara indignado Ó, velho, ontem eu fiz isso, só consegue correr na frente, né Eu fiquei lá O cara ficou tão indignado Que o atalho jogou a granada Só que ele tava no meio do pessoal Ele não conseguiu sair, mano Ele foi o único que morreu com a granada dele, velho Os caras ficam... Nossa, eu tô tomando tiro pelas costas já, mano Porra, é? Desiste, faz atenção Caraca Onde que esse cara tá? Morri, morri Olha só, já tá Embaixo da porta Já tem bater doido em qualquer canto aqui, mano O que? Ah, velho Eu fui pegar o cara pelas costas aqui Eu fui dar uma facada nele Apareceu o outro, deu um respawn com ele de doze e me matou, mano Ah, que sacanagem, velho A gente tem que nem trolar o cara, mano Deixa eu ir de... Tô tomando aqui a Charlie que só Vem, velho Neste contigo, velho Tem os caras embaixo da... Os caras embaixo da... Tão acendo aí na Charlie Tão acendo aí na Charlie Também, tá nascendo de doutor Nascendo de doutor Peguem esse kit médico Vou lançar chamas aí, ó Pra quem quer Roda Roda Tem... tem cara aí no... Sério que esse cara tá evandando? Caralho Malucão, passou por mim e nem me viu Eu vi aqui, eu vi o que eu ia falando Eu não vou te... Pô, tá cego ele Pô, o Rafael Tem um cara bem aqui, andando aqui Tem umas dois de barredura, Rafael Olha lá, olha lá Uhum Olha lá o atirador ali Boa, olha lá Estupou o cara lá Daqui eu vi ele... Daqui eu vi ele esfaquendo o cara Ah, claro que é Bora lá pra Delta então Ah, que que é isso mano? Batei de frente com essa Rerigo aqui Calma que eu levanto É, mesma coisa assim Porra, mata e morre Dois vezes Ah, então Os caras lá tão pegando é tudo mano Vou voltar lá pra Alpha Pô, não era a Demaca que era pra ir? Bravo já foi É, vamos, já tá aí ou eu vou aí com você? Vou aqui na Delta, vou aqui na Delta Fica aí que eu vou por aqui Vai por aí que eu vou por aqui Vai por aí que eu vou por aqui Vai por aí que eu vou por aqui Tá O Emerson foi pelo lado esquerdo seu É, eu vi Cadê ele? É, eu vi Um morreu aqui no chão Um morreu aqui Um morreu aqui Aqui, aqui, aqui Aí atrás eu tô aí Aí atrás eu tô aí Caralho não, matei o cara Caralho não, matei o cara aí Aqui comigo? Cuidado, cuidado, cuidado Matei, matei, matei Matei, matei Vai eles vim da Echo Vai eles vim da Echo Vocês são bons, rapazes Perdemos o Objetivo Echo Vai embora uma granada pra eles Tomamos o Objetivo Delta Conseguimos, rapazes Tomamos o Objetivo Kit Médicos Para os furativos Toma Kit Médicos pra vocês Kit Médicos pra vocês Eu tô atrás do rapel Eu vou entrar por dentro desse banco Eu tô doido pra encontrar um cara com a doze Ah, eu vou Eu vou, ele tá pelo fundo lá deles Ah, velho, matei dois caras aqui, né? Só um cara me matou Calma que eu levando Ele tá lá no cantinho, viado Tá, eu tô bem aqui na porta da Echo aqui, ó Mas... Metralhadora inimiga avistada! Ih, o cara fugiu Deixa eu levantar antes que não dê tempo Deixa eu levantar antes que não dê tempo Deixa eu levantar antes que não dê tempo O cara levantou aqui Nossa, mascota, pai, entra aí Ah, pai, me levantou e o cara me matou Mesmo o camper O cara tá lá dentro de um sniper, velho Dentro da Echo aí É um fila da puta mesmo, né? Eu vou entrar aí agora, desgraçado Calma que eu levanto Cadê ele? Fila da puta Cadê ele? Não, velho Não, velho Que raiva, velho O cara me matou duas vezes aqui, mano Que viado Porra, tem gás É gás É tudo aqui, mano Sua palhaçada de mundo Gás é bom É da frente, gente Cara, tudo cravado aqui na porta da bandeira O que? O que? O que? Não sei que jogou esse gás aqui dentro da gente Não Não O cara tá do lado lá, ó Eles tão lá em cima, Rafael, ó É, eu morri pra... Eu vou levantar, eu vou levantar Eu vou levantar Calma, ele tá mirando pra cá Ele tá em cima do... Eu tô vendo Eu vou levantar, dá pra correr Matei, morreu, cara Tá em cima, ó Morreu Morreu Não vou levantar, não Mas eu vou levantar o cadáver dele Morri Morri Aonde? Aonde? A eco Tem gente lá embaixo Bem entrando mais Matei um e morri pronto Cuidado aí, Amos, tá vivo ainda Vai no cantinho Tá vivo ainda, lá no cantinho Ah, velho, não dá não com essa relíquia, conta essa relíquia Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí, calma Aguenta não, aguenta não, aguenta não, aguenta não Cara, o cara nasceu atrás de mim, velho, pô Essa relíquia aqui é foda, mano Agora voltamos a pegar todas as bandeiras Já tem tudo, só falta Charlie Olha lá, tá virando a brava Bora pegar a brava, Rafael, daqui não vai pra Charlie, Rafael Bora Caralho, o cara tá aqui, ó, fora da brava, fora da brava Nossa, vai onde o cara tá, eu vou reviver Bem vivo, eu também Vim correndo igual um bobão Em cima, em cima, em cima aqui, Rafael, tem mais um, ele tá ralfado, tá aqui, tá ralfado, bem em cima É, não funcionou minhas balas Não é, matei, matei Eu ganhei, eu ganhei os dois de eliminação Eu ia subir, o cara fica plantado aqui, que nem um... Ah, tão cão gerando, é O Jeffs falou do cara do cantinho, eu matei ele, aí eu fui atrás dele, aí eu fui atrás dele Agora eu tirei nesse aí, não tirou dano, esse aí não tirou dano Alguém matou ele, que eu ganhei a eliminação Um monte de cara aqui dentro aqui, ó, vindo pra... 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 Granada saindo! Toma, kit médico pra você! É hora do nariz coçar Caralho, eu vim pegar o canhão aqui, os caras explodiram o canhão, mano Caralho, os caras só ficam no cantinho da parede, mano Deixei o cara com 12 de vida, mano Tô indo Matei e morri Mané, como é que cancela a granada? Não cancela Troca pra... troca pra secundária, ou troca pra dispositivo É Não, se ele não tiver jogado, dá, pô Só pegar aqui, ó Não, ela ficou na mão, daí Tacou, já era Tem que mudar, mas tá... Ah, é, realmente, qual o jogo que faz isso? Os outros médicos, tá aí, daqui Aqui, ó, os caras aqui, ó Nossa, nossa Pacote Eu também tô precisando, eu também tô precisando Eu sou médico que tá precisando de pacote Médico que tá precisando de pacote Tem um cara ali, tem um cara ali Que que é isso, mané, faz que eu morro, hein Faz que eu morro, hein Nossa senhora, véi Eu tô morrendo tanto... Todas as vezes que eu morri foi pra Herigl, véi Eu morri todas as vezes foi Herigl Calma que eu levanto Ah, porra de gás Tem dois caras Um é um macacê Um é um macacê Tem outro ainda, não tem? Tem outro ainda, não tem? Tem outro ainda, não tem? Tem, tem, botou um sniper Ai, tinha um de um lado, outro outro Matou? Matou? Ô, o Alex matou Ô, Alex, vamos lá Acho que teve um... Acho que teve um... Acho que teve um... Ó, correu lá pra aula Correu lá pra aula Correu lá pra aula Tá vindo lá pra Delta Eu, tá vindo pra Charlie Caralho, Natália A Charlie tá caindo Vou ver aqui, ó Já pegaram a Alpha já Bora lá, bora lá Bora lá, bora lá Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Isso, que tanto de gente que tá tirando em mim Estamos perdendo o objetivo Dois debaixo da ponte Correndo ali à frente E o cara jogou a danada Eu andei pra frente Ponto Filho da puta, você tá aqui ainda Não tá? Filho da puta, você tá aqui ainda Não tô? Deitado Deitado aqui dentro do vagãozinho do trem Mano Pô, morri Quem é que tá precisando de médico aí? Eu tô de médico É cara, eu não gosto de tirar ele não É cara, eu não gosto de tirar ele não É cara, eu não gosto de tirar ele não É cara, eu não gosto de tirar ele não Mano, eu tinha que ver esse aqui na beta fi Eu ia juntar o time inteiro atirando que eu não matava Porra, o... O fogo dele parece que ele passa de dois metros pertinho O fogo dele parece que ele passa de dois metros pertinho Tá muito ruim, muito ruim Vou morrer pra esse viado, hein Eu vou fazer um curativo O médico vem com a seringa na mão O médico vem com a seringa na mão Tem chance Ah não, velho Ah não, velho Ah não, velho Tô com cara naquela metralhadora Tô com cara naquela metralhadora Morri, morri Sai filha O cara fica travando, mano Seu bolso Mas que raiva, velho Que raiva O cara não... Não mexe o controle não, velho Fica parado Que coisa, hein Os cara tava nas costas, nem era Tava nas costas, nem era Pois é, eu acabei de matar um ali na frente Quando eu virei só pro tiro O cara veio com a doze Acho que ele nem mirou, só veio Pá, 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 pá Pá, pá, pá Nossa, tem cara que tá entrando nesse beco aqui, mano Eu botei minha cara aqui só pra dar um cinto Ah, eu tô jogando muito mal Vou começar a flanquear mais os caras aqui Só indo aqui nesse lugar que ele tá Desse monte de cara trocando tiro Tô só me lascando A porra dessa granada A gente tanque não mata ninguém, mano Não, agora eu fiquei em punta Toma Tomamos o objetivo bravo Boneco do caramba, mano O cara não anda, velho Mano, porque eu nasci aqui, velho O cara tá do lado de TV O cara tá do lado de TV Ô, Rafael, você aqui é outro Ô, o cara onde fica, mano Ô, o cara onde fica, mano Como é que é, ô Como é que é, ô Arruma esse carro Arruma esse carro Desse grupo aí, velho Certo, velho Um soldado de choque inimigo Tá zoado, não Por que eu falo, eu escuto Qualquer um gol Porra, porra, porra Porra, salvaram Porra, salvaram Porra, salvaram Porra, salvaram Porra, salvaram Porra, salvaram Calma aí que eu levanto, mateo Calma aí que eu levanto Cuidado De porra nenhuma, de porra nenhuma De falar aí Porra, vou fazer curativo nesseacas Eles falaram com o Jefferson é baita tola Kit médico pra você Foda, gente Tirei, pô. Jogar de medo. Tirei, pô. Jogar de medo. Aí, ó. Tá vendo? Agora eu encontrei um cara com a Errigo. Nós dois morreu. Eu e ele. Agora é chumbo trocado agora. Tem um cara subindo aqui, ó. Tem um cara subindo aqui, ó. Do lado do... Do trilho do trem aqui, ó. Tá pegando fogo aí, rapaz? Tô. Porra. Um monte. O cara fez uma curva na hora que eu fui com a banheta. Fez uma curva na hora que eu fui com a banheta. Não vai dar, não. Pô, velho. É tanto cara, mano. Pelo amor de Deus. Estamos perdendo o objetivo. Caralho. Tá foda. Os cara conseguiu dar. O time é esse, velho. Tá foda. Tá foda. Tomamos o objetivo F. Mano, isso é tudo jogador. Acabou aí. Oi, mano. Você não quer matar, eu mato. Você não quer matar, eu mato. Porra. Tá foda do meu corpo, cara. Para esse mapa. Para esse mapa. Não enxerga os cara não, mano. Dei respawn. Tem cara nas minhas costas. Tive que aumentar o dele aqui. Tava enxergando não. De nada. Ah, não. Tava enxergando nem lá. Tava enxergando, não. Caralho. 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 Fome! Fome! Ah meu pai do seu! Peguei! Peguei! O cara queria te matar, mas ele passou por dentro de mim aqui e não atirou. Eu? Eu to sentindo que o cara aqui tem alguém que ta com ódio de mim aqui, mano. O cara não te ama não. Matou, Rafael? Você foi um positivo. Bora pegar essa Charlie aqui logo? Bora. Olha lá, o cara na frente ali. Tá foda pra mim. Cravado de religio ali, o cara não ta... Puta da puta, velho. Nas costas ta vindo cara, Rafael. Nossa, eu to morrendo, mano. Tem uma galera ali, eu vou ficar escondido aqui na bambira. Um trem blindado do inimigo chegou. Tomar a Charlie aqui primeiro. É. Não, pega a Brava ai, ta tranquilo. Brava já ta virando pra gente. Marca a Charlie. Marca a Charlie. É o cara chegando correndo lá, cara. Olha lá na frente. Pô, na frente. Na frente eu não sei qual lado que é a frente. Lázio Delta. Para vocês, Kit Médico. Kit Médico, para os furados. Não morreu. Caralho, mano. Lázio Delta. Caralho, vai buscar ali. Caralho, vai buscar ali. Olha, roubou o meu revaior. Essa guerra na vida é pra eles. Meu Deus, não tem a me atropelar mano. Vacila, para você ver aí. Ai. Joga o kit médico aqui, Magic. Cadê você? Aqui, ó. Joga o kit! Joga o kit, viado! Esse aqui dá o cu, mas não dá a caixinha de remédio, moço. Posso fazer um curativo nos seus ferimentos. Ele não joga o kit médico, não. Ele dá o cu, mas não dá o kit médico. Caralho, mano. Não joga o kit médico, não dá o kit médico. Mesmo o cara. Vou pegar ele agora. Você aqui, o Magic. Joga o kit médico aqui. Esse aqui é outro. Se foda o trem, tô com raiva. Tem um cara aqui em cima. Aí, valeu. Tô lá pra pegar ele. Esse aqui é outro, que dá o cu, mano, dá o kit médico. Kit médico pra você! Ó o trem, ó o trem. Cadê? Bora aqui, bora baixar. Eu tô correndo pra onde? Peraí que eu levanto. Bora! Tem um outro médico aqui que tá brigando aqui pra ver quem que levanta. Pra ver quem que levanta. Ô, porra, o gás. Peraí, Aleph. Apagode. Nas costas, nas costas, nas costas, nas costas. Tá cheio de cara ali, mano. Matheus, joga a munição aí, mano. Vai do camp. Joga, 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 joga. Revive médico. Vem, 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 vem. Que é o médico? Joga demais, moleque. O cara reviveu aqui, mano. Vou até gravar um clip. Caralho, mano. Caralho. Assim mal pra cacete. Toma nos peito aí, filho. Toma nos peito aí. Todos vocês da munição. Tô falando. Tô falando, homem. Tom morrendo. Tom morrendo. Ô, guys. Pelo amor de Deus. Nossa, tinha tanto cara aqui nessa... Aqui nessa delta aqui, mano. Ó, eu tô quebrando aqui, viu? É a cor delta, guys. Vamos pegar a delta primeiro, né? Quem tá mais perto aqui, quem tava aqui, ó. Tá todo mundo aqui já, ó. Já está tudo embora. É que eu posso nascer em qualquer lugar também, ó. Tá meio aberto isso. Ó, o cara entrou aqui, mano. Porra, você é loucão, ó, bichão? Porra. Eu tentando sair, o outro morrendo. Quer que eu cuide desses ferimentos? Nossa, eu não acredito que eu errei aquele lance daquele cara ali, mano. É esse kit médico. Obrigado. Kit médico, para o furativo. Olha lá, o cara lá, lá. Caralho, mano. É só um morre. É só um morre. Olha lá. Ah, ruim pra mim, hein. Arrume pra mim. Calma aí que eu levanto. Calma aí que eu levanto. Já era. Já era. Nas costas. Nas dois nas costas. Ah, velho. Na frente. Deixa eu ficar na merda. Vamos nas costas. Perde a bandeira. Eu tô aqui dentro do delta aqui, rapaz. Não vou aparecer logo. E vive aí, Neto. Eu morro. É o geral e 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 o geral. Fernandes. Eu acho que todo mundo morre aqui também. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá. Esse aqui dá o cu, mas não dá a seringada. Bora. 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 Olha ali. Ali não bateu ali. Nossa senhora. A palma. Tô acertando um tiro, mano. Não. Sei lá. Todo mundo atirou nele. Porra, esse aí coitado. Caramba. Para vocês, kit médico. Kit médico para vocês. Oh, outro pacador lá. Eu vou entrar e eu respondo esses caras aqui. Mano, eu só vou dar um de Joe Humble. Cadê? Tem cara aqui? Tem cara. Tem cara, viado. Tem cara, viado. Tem cara, viado. Nós estamos perdendo a gente. Os caras jogaram essa porra desse finalizador cegante aqui, velho. Matei um e morri com o outro. Eu já matei esse outro. Já matei esse outro e te ressuscitar. Eu melhorei um pouquinho depois que eu peguei o assalto. Eu melhorei um pouquinho depois que eu peguei o assalto. Porque no médico... Ah porra, a gente fez ponto pra caralho. Vinte e dezenove de ponto. Hum, vai ganhar. Vai ganhar. Já volta aí, guys. Valeu. Valeu. Vou ganhar outro pacote. Ah não, agora sou eu que vou ganhar o pacote, mano. Se eu não ganhar o pacote, eu vou parar de jogar, velho. Vou ter que ligar lá na DICE. É. Eu vou pegar o número aqui. Vou pegar o número aqui. Não, não. Eu tenho aqui já. O lá do... Presidente. Não, eu falei direto com o presidente, logo. Depois eu vou dar logo uns quatro pacotes seguidos pra mim. É. 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 Ah, ó. Entendi que é foda, né? Agora a gente tava jogando esses dias, eu ganhei em questão dos cinco pacotes, Rafael. Quase um... Uns dois ou três seguidos. E um monte assim, direto, direto, direto. Eu falei que porra é essa? É isso aí, cara. É 23? Sei lá. Sei lá. Tenta entender essa porra não. 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 Aí, ó. Não ganhei pacote de novo. Você tá bonitão demais, né? Esse Fernando Fázio também toda hora ganha pacote, esse cara pra cima aqui, ó. Ó, nessa fase aqui é bom pra pegar a camper, hein? Ó, o Matheus Canibal ficou em destaque, ó. De munição, ó. No crucifixo lá, se alguém encontrar camper, vamos lá. Matheus Canibal. O pelotão todo nascer lá junto com os camper. E nem ganhei pacote de novo. Beleza. Pô, velho. Tu tem que ter gravado esse clipe, Rafael. Porra, você tá de sacanagem tu não gravar esse clipe. Vou virar, não. Virar, não. Cara, deixa eu ver aqui se foda. Já uma e meia, já? Já uma e meia, já? Caralho, na faculdade tá cheio de sono. Aqui eu não tô com sono, não. É uma e vinte. É uma e vinte. Aqui o sono não vai embora, como que pode? Aqui o sono não vai embora, como que pode? Foda, né? 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 Não, eu também tô aqui pensando que é cedo. Que tipo, 11 horas, meia-noite. Uma hora da manhã. Alguém aí fizer caramba pra descer na golf. Alguém fizer caramba pra descer na golf. É, eu tô aqui no tanque. Vou entrar no tanque aqui, mano. Vê se esse filho da puta entra lá. Eu vou destruir o tanque dele pra primeiro. O tanque dele pra primeiro. Fui agora que era. Agora sim. Vixe, Matheus, é doidão. Vem comigo, hein? Meu Deus, o que ele tá me... Ah, puta que pariu. Meu Deus, eu podia gravar um cliente aqui. Eu fiquei com um de vida. Não, sai de perto de mim, tanque. Eu não vou ficar perto de você não, que eu vou ser um... Um alvo gigante. Ó, se desanimei agora. Tá uma bosta daquele carrinho lá. Foi um tiro. Foi um tiro. Um tiro. O avião. Não faz isso não, Matheus. Não entra e vem com ele não. Tô vendo o avião aqui rodando aqui. Então, ele ficou rodando. Antes o Rafael pegar um carro, tô num raio junto com ele não, mano. Tomamos o objetivo Charlie. Nossa, tomou Charlie, Delta, tudo já, mano. Não tá bom, hein? Eu não peguei nada, né? Eu não peguei nada. Quem quiser vir comigo, eu tô de carreta aqui, mano. Olha lá o carrinho lá de caminhão. Tank avistado! Fiquem alertas! Eu vou matar aquele tanque, filho. Da uma enga. De qual deles? De qual deles? De qual deles? Fica aí, então. Fica aí, então. Fica aí. Fica aí. E aí? Que viado, velho. Porra, porra. O cara é dentro da casinha que dá bravo. Olha o vivo, esse soldado é um deles. Cadê o cara que te matou? Eu vim na banaletada seca aqui nele quando eu vim aqui no tanque aí, mano. Puta que pariu. Olha o avião, mano. Porra, o tanque me dá um tiro e o rapel me revivo. O cara vai e passa o avião e me mata. Ah, vou jogar acho que de... Vou dar um batedor aqui, mano. Ah, já vai dar merda, né? Que porra desse avião do caralho. Pô, quando tá sendo até ruim de jogar. Não dá nem graça de jogar, mano. O primeiro cara que eu mato, mano. Como é bom matar uma pessoa. Porra, matei ninguém ainda. Matei ninguém ainda. Matei o primeiro agora. Ah, pode fazer zica. Os cara tá tão acuado, que você não acha nem acha. Eu tô levando tiro aqui de algum batedor que tá camperando. Ah, já vi já. Filha da puta. A partida vai ficar ruimzona sem gols. A partida vai ficar ruimzona sem gols. Viob Shopping ERJAR Por que perfeito você acerta um tiro de inimigo? Eu corro e você não muda a posição, não, né? Uó. Alô? Alô? Eu tô levando o tiro de batador dali de cima, ó, mano. Eu vi. Eu não tô conseguindo achar esse filho do ego. Aí, ó. De novo. Peraí. Tô quase achando ele. Como? Tô numa briga aqui com o caminhão aqui. Porra. Nossa. Tem três aqui, né? Tem três aqui. Aonde? O avião foi a ver? Na base deles. Na base deles. Eu tô te vendo, foi aí. Nasce aqui comigo que vai ficar fácil pra você acertar os caras. Ali em cima, ali em cima. Tem um batedor pra ali. Ali, ó. Ali em cima, lá. Três. Cadê? Esporta os caras. Esporta os caras. Morreu. Foi aonde, Rafael? A direita. A direita na rocha. Vou pegar seu kit. Você tá de médico? Não. A direita tem um... Não, eu não tenho... Tá vendo essa árvore? Sua direita. Tem uma rocha. Uma rocha. Não tem como, não. Eu tô levando... Eu tô levando um tiro, velho. Tem muito cara escondido aqui nesses cantos aqui, mano. Deixa eu pegar a Martini aqui. Ali, ali. Ali, ali. Aonde? Ah, o Matheus pegou o carro. O tanque aqui, ó. Eles estão... Naquelas pésas lá em cima. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Ai, morri pro tanque. Ô, caminhão de artilharia desgraçado. O cara tá lá no ponto do... Lá da bandeira deles. Onde que não tem como a gente ir, mano? Ai, morri pro tanque. Eu vou nascer na China lá. Pega a Jardel também. Deixa eles avançar um pouquinho. Depois dá uma volta aí. É porque senão não tem graça, mano. Este é um tanque atrás do Jefferson. Aguenta aí, Jefferson. Olha só. O Neto me matou, velho. Olha lá o filho da puta. Lá em cima da casinha ali, velho. Olha lá. Aí dá fastback pra mim, mano. Ih, tem um caminhão de artilharia. Deu ruim, deu. E eu vou pegar ele. Agora eu sei onde você tá, viu, Neto? Agora eu sei onde você tá, viu, Neto? Ué, tô doido. Tomamos o objetivo Golf. Eu vou pegar uma carona com a Jardel. Eu vou pular lá no respaldo. Eu vou pular lá no respaldo. Eu vou pular lá no respaldo. O Neto tá em cima daquela casinha ali, viu, da torre lá, ó. E o cara que te matou? O cara que te matou? O ataque sendo cheio, hein. O ataque sendo cheio, hein. O ataque sendo cheio, hein. Oh moeca! Oh brato! Uau uau! Me deixa entrar! Mano! Mano! É! Saindo daquela arma lá! Mano! Tô tentando pegar um cara B ali! Que filho da puta! Vamos bravo! Bora então! Oh! Nossa! Tão de graça! Tem um canado aqui voando aqui na minha cara! Explosivos foram posicionados! Explosivos posicionados! Tchau! Ali também tá caindo! Porra! Porra! Meu jogo me tirou as batas! Ai! Ai! Tem tanque na China! Tem tanque na China! Tem tanque na China! Tô pegando aqui! Gol! Cai aqui! Tem tanque aí! Tem avião! Ah, velho, olha os caras deitados Tá foda, mano, tá foda Agora eu sei onde que esse filho dá pra botar par Deitado Cadê os médicos? Já era, já era Tá ruim, tá ruim o batedor Nós passamos essa neblina então e botar o médico Botar o médico Já tá ruim, né? Essa neblina é chato Porra, olha o tancão, hein Caralho, caralho Caralho Batedor do time no meu pé, deitado Morri, eu fui atrapalhar aqui, ó, o batedor Cadê os médicos? Nossa, eu tô morrendo Eu tô morrendo O batedor do time no meu pé Caralho A galera já tá ficando com sono já, mano É, ruim a noite já começou Caralho Essa neblina é chata pra caralho Caralho Estamos perdendo o objetivo Chark O time tá abandona na vaga Caralho 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 O que é isso? Estamos quase lá e nós temos a vantagem. Eu também estou enxergando nada. E eu também estou enxergando nada. O neblina é muito... Tem hora que essa neblina aparece assim... Tipo, meia neblina, mas agora é jeito aí. Mano, você não vê porra nenhuma, mano. Tem hora que fica muito forte. Tem hora que eles exageram na realidade da neblina. Mano, eu joguei o dia inteiro. A única coisa que está acontecendo no jogo. Caramba, agora está doido. Está doido aqui na Charlie. Está bom, está bom. Abala as pessoas. Abala as pessoas. Abala as pessoas. Eu não vi o cara, mano. Como é que vê? Só vi o cara porque vocês atiraram, gente. Só vi o cara porque vocês atiraram, gente. Morre aí. Dá o revive aí. O tanque aí. Ah, tinha um cara atrás de um cara atrás de um cara. Que fila da puta. Não dá pra ver, pô. Não dá pra ver, pô. Viu o tanque ali. Viu o tanque ali. Tem que destruir esse tanque, gai. Tem que destruir esse tanque, gai. Esse é osso. O tanque está onde? Não dá pra ver. Não dá pra ver, pô. Ela vai na Charlie. Ela vai na Charlie. Eu apareci levando tipo tudo contra o lado. Vivo aí, Jean Castal. Um aí comigo, um aí comigo, um aí de gente ali. Aí ele aflitei lá, um ali ó. Agora a bebida saiu né, se é satanás. Travai granada, cuidado! E dá pra personalizar o servidor pra tirar essa neblina, essa neblina. Ninguém mexe né, ninguém mexe né. Cadê o médico velho? Aí, aí ó, aí, aí ó. Agora, cheguei, agora. Cheguei, cheguei. Aí, aí, aí ó. Jogar certo, tava jogando desvio, joga certo. Tá doidão lá, doidão lá. Tomamos o Objetivo Charlie. ... Cuidado aqui nas costas. Cuidado aqui nas costas. ... assalto a sua direita assalto a sua direita eita morri pro avião nós a puta que pariu o tanque caralho fui de cara pro tanque como é que você nasceu, já tava morto ah que isso, minha baioneta parou no cara e não matou acabou a pilha porra porra ai depois que disparou a baioneta já era da cambo 1 puxa a colibre tem um tanque tem um tanque spot o tanque spot o tanque leo vem esse avião de novo vai ó vamos de novo pro avião rap oi oi já dormi perdemos o objetivo delta tem muita gente ali tem muita gente ali ai caralho caralho tem um tanque ali mas não to vendo ele tem um tanque ali mas não to vendo ele doido aqui tem um tanque ali caralho ai você vai ter que nem fight aí de novo, o cara me mata lá da fortaleza lá da alpha eu to destruindo ele ah não mano até tu destruir acabou a parte não 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 demorado assim não não demorado assim porra o caminhão vem de novo ainda a charlie ta caindo de novo mate essa merda caiu o pavro é você é um pouco da charlie eu to passando mal ali já pt vou ver porra v não ta foda foda toma a desgraça a filandre aqui a você esta ferido eu posso ajudar no pc foda Foda né, é mais barato Mais barato Não paga pra jogar mais Paga é Esse cara dá mais atenção Aí mano, é o Eagle de novo É o cara de respawn Eu falei pra você que na Flash Targona Eu morri umas 5 vezes Pra Ray Eagle Só morri pra ela Com o mesmo cara 5 vezes o cara matou com a Ray Eagle Aí eu desisti Aí eu troquei de arma Aí eu tirei a arma do médico Que isso aí Rafael, tá dormindo aí? Não, tô atirando lá no Caminhão do lixo O cara deu um balaço pra cá O cara é sem graça Ah, por que que eu fui meter minha carona ali? Os caras da vida é Foi Viver atrás de tu Jefferson Valeu mano O carinha reviveu aqui já O carinha vem correndo ali pensando que ele é quem Tem um Olha aí os caras aqui Pelas costas Peguei um Porra mano Essa porra dessa Forta Cara o cara não sai de lá da alta Vamos lá com o meu cu desse cara Olha um outro aqui Vamos lá, vamos lá Uma cubra é o cu desse cara Olha aí ó Não vem não Não vem não Não vem não O cara tá mirando em mim Da Fortaleza Ele vai matar você Ele tava no meu cadáver Dá pra ver a mira dele apontada aqui Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Que viado não sai de lá mano Ó subindo Será que dá pra explodir ele daqui que eles ganham Bora pegar a brava aqui com ele ó Nossa de novo Ele matou velho Quatro vezes Já morreu umas três vezes pra ele mano Com as três vezes Caral o time do cara aí ó O cara tá Quarenta e cinco barra um Esse cara tá jogando de quê hein? Eu vou lá antes que o jogo acabe Eu vou lá antes que o jogo acabe Esse cara tá jogando de quê? Esse cara tá jogando de quê? Esse aqui não tá aqui não mano Tenho certeza que ele não tava aqui no meio dessa bagaceira aqui não Pra fazer matar quarenta e cinco e não morrer nenhum Não tem nenhum galo sério no nível Não tem nenhum galo sério no nível Porra não sobe não mano Pô é pelo lado direito Eu tava assistindo a live do cara do cara É louco velho Toma no cu Nem viu o cara nem viu Porra não falei que eu ia matar esse viado Tem um cara aí Matou o cara da força dele Matei Ih mano é o tank aí não hein Tá de boa Vou pegar aqui se dá pra pegar esse tank aí Eita porra Cara esses cara desses avião tá... Olha os cara tá passando é de dois avião aí mano Dá pra pegar o... Dá pra pegar o... O tank não Puta porra Meu deus tô todo de cara que nem a frente velho Puta que pariu mano Matei o... Ah o cara atrás do Twitter Já era né Tava pegando fogo Eu matei e peguei fogo Também só de raiva eu matei aquele cara da arma lá Ah cara chato Fala caraca Fala caraca Fala é o cara que tá... Cara que tá quarenta e sem É o tank É o do tank É esse tank é... É do... Cê tá caminhão de artilharia? É do tank e com um caminhão É um filho da puta mesmo. O cara desse ai tem que dar o rabo pro negão pra ele sentir a desgraceira, moço. O negão do whatsapp, o negão do whatsapp. É, é o negão do whatsapp, esse daí que a gente tem que fazer aquela trollagem com ele, sabe rapaz? Não fez aquela hora? Rapaz, não adianta não, cara. Olha o cara me matou com o canhão lá de cima, nível 2. Você morreu com o cara nível 2, é decepcionante. Caralho level 44 no tank. Que pariu. Lixo, nem vai dar tempo de fazer nada. Oh, partidinha lixo, viu? O mapa. Isso é louco. A rotação tá louca. É, foi o que eu falei, mano. Eles tinham que colocar tipo... Um mapa que perdeu, tipo dois mapas que perdeu. A rotação tinha que ser a ordem que era, cara. Então, mas aí eles... Isso, tipo assim. Aí, por exemplo, o mapa perdeu agora. O outro mapa perdeu na outra rodada, eles colocavam esses dois que perdeu, entendeu? Sempre o mapa que perdeu entrasse com o outro que perdeu. Que aí jogaria em todos os mapas, entendeu? Mas... Eu vou colocar no mapa separado, a negada vai esconder. Ah, vai tomar no cu, velho. Eu quero matar o Neto, velho. Eu vou matar ele também. Eu ainda tô inconformado com o bicho face bag pela minha lei, velho. Ele tava dentro da casinha lá. Eu saí, não tava fazendo mal pra ninguém. Não tinha atirado de ninguém. Tava só andando, médico em combate. Distribuindo cura e curando meus amigos soldados. O cara me dá um tiro. Peraí que eu já voltei, mano. Pessoal, eu vou largar aqui. Valeu, Matheus. Valeu, Matheus. Valeu. Valeu. De boa. Valeu. Falou. Tchau, tchau tchau. Ficou, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Lanças chamas ai Nossa eu pareci, dei respawn com um aqui e foi em cima do lança chamas A balança chamas queimou um moncado ali viu Matei já Andar Aqui p*** Seu mulher tá com o cambrunho aqui pra subir essa porra aqui Nossa, nossa Tô sem negócio pra jogar aqui Tem um cara bem embaixo né P*** tem que esperar carregar o... P*** Pode vir que ele foi embora Ai pera mano, o cara matou Matou o cara lá em baixo P*** Revive pro solo O delta lá que tá caindo o delta P*** P*** É... daqui a pouco eu te mando Nossa, tanto de cara que eu perdi mano P*** que p*** Tem cara aqui em cima até umas horas Nesse P*** Ei! Vai, vai! Ah, morri! Tem um cara no meu... Estamos perdendo o Objetivo Erdo Tomamos o Objetivo Foxtrot Porra! Caramba! Tudo nao! Nossa, mano! Tem... 21 caras E o Sniper até burrou Apareceu até de Bayonetta aí, né? Tá na serra ruim, velho! Tá na serra ruim, velho! Tá na serra ruim, velho! Peraí, peraí! Que merda, mano! Esses cavalos de bosta aí! Ai, Rafael! O cara aqui na minha frente vai nem ver! Não! 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 Não quer isso! Não quer isso! Não quer isso! Eles deixaram toscar um pouco ali! Onde está? Onde está? Onde está? Não! Fica com seu corpo! É! Não! Não quer isso! Não! Não quer isso! Não, não quer isso! Não quer isso! Não! Cuidado, lá vai granada! Ah, é ótimo. O que é isso? Meu Deus. Lá vai granada! Atenção! Mas que que foi então? Ah, mas que que foi isso? O Tanque todo pro furo, nada. Ele passou em cima de uma mina e eu vou jogar um granadão nele. Tô meio snipado, cara. Nível 2. Cadê Jefferson? Tu podia pegar Martini com o scope lá e arrumar pra mim. O que? Vou colocar Martini com o scope e arrumar pra mim. Não deu tempo. Eu deixei. Deu tempo. Martini de scope, pra tu ver? É, pra mim usar, pô. Quatro, quatro, quatro. Ela nasceu atrás da gente aqui, ó. Deu não. Tem carnaça aqui comigo, carnaça. Vou botar ela pra tu ver que ela é ruim. Ah, eu vou pegar ela de 5, pô. É o que? 10x? 5x? Não, 5x, pô. Tira da meta, tira da bola. Vou atirar. Travou o cara aqui. Tinha que nascer num lugar transparente. Mas tinha que ter arma pra pegar no chão. Tira da bola. Tira da bola. Não ia ter arma pra pegar. Tira da bola. Tira da bola. Tira da bola. Tira da bola. Quando você morrer eu pegue Aí ó, aí, puta que pariu Teu lado, teu lado, lado Chega, sacanagem Tá adiantando nada na final Olha o ping, 999 Tá adiantando nada na final Tá na sacanagem, velho Porra, porra Vou nascer no barco, cara Tá na sacanagem, velho Explosivos todos Já vai granada Cuidado Cuidado Cadê você? Olha aqui ó, tem dois maluco aqui ó, me pegando aqui ó, seguindo aqui ó Caralho, me dei pra caralho Olha lá, matei Olha lá Porra, matei e morri. Aí, pega aí agora. Pronto, agora eu vou mitar. Estamos quase lá e nós temos vantagem. Não gosto não, não gosto. Ah, mano, tem Facebook, velho. Só com essa net. O Neto roubou o bagulho do pelotão. O que? A liderança. Tá bom. Não, se tu continuar com ela aí, marca ela. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu não tinha Matou já alguém com o mega jale? Como? Essa neblina Aí, balinha no cavalo O objetivo bravo Oba não O bravo caiu Vai acabar a partida A neblina vai acabar Ah, olha isso Ele tá ficando na mira Acredito Acabou Agora sim Mas eu morro Demorou com o tempo pra desbloquear essa Martina aqui O que? Demorou com o tempo pra desbloquear Aqui tem munição A única que eu desbloqueei Eu a única que eu desbloqueei dessas armas aí Foi a Martina São 300 mil com a Martina aí Munição pra você Porra Essa munição é pra você Que que é isso? Que caralho E 25 de baioneta Tá com ela ainda? Caraca Tá com ela ainda? Caraca Não Tirei 90 90 90 Tem que tá partindo aqui no inimigo Ah, agora eu morri Não repartilharia Peraí Ah, até eu escapei Certo Tá chato a partida Ninguém entra É É É Há um encuraçado do inimigo a caminho É Agora só tem coisa Quase um morto É É Sai de mim, cavalo Nossa, eu passei entre as pernas e vi pro cavalo aqui, velho Sai de mim, demônio Ah Vai revivendo Não O ferno Deu um relo Deu um relo Deu um relo Matou o cavalo mas não matou Vou apertar uma letra le cuatro Um encuraçado e aí e aí e aí e aí e aí lá em cima e aí e aí e aí e aí o raro o 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 Vamos lá. Nossa, esse cara ainda me matou com essa doce, pelo amor de Deus. Acho que os caras estão lá no túnel, né? Nós estamos no controle de todos os objetivos... O cara lá no... Ah, me da f*** você tá? Nossa, cara. Fiz outro clipe, velho. Esse pinguei tá escutado, velho. É só criar um clipe aqui, velho. O agui fica tenso. O que é isso? Pô, o encoraçado me matou. Caramba, meu corpo... Caramba, no meu corpo... Mano... Pulsão. Tomou uma marca. Caralho, foi mal. Caralho. Caralho, foi mal. Caralho, eu não vi. Perda de rio, da p... ...não pegou. Isso, mano. Caralho. Para, não pega. Quem gasta essa torrinha aqui na foca aqui. Caralho. Ah, 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 ah Mano, não sei o que tá acontecendo Porra, cara, é quinto, meu amigo pra caralho Acho que o quinto tá ruim Tá ruim Cara, que viagem Sima, sima O cara matou todo mundo É ridículo, mas é ridículo Estola o cara matar com tiro Eu tinha safado na assa que ele tinha colocado Uma mina lá, velho Por isso que peraí Você passar pra depois eu subir Depois eu subir Era doze ano? Era Ah, doze é a f... Eu fui Acho que eu fui meio... Acho que eu fui meio ousado aqui agora Perdemos o objetivo, Charlie Você foi abusadão Você foi abusadão É, eu sei que tava na delta do lado do canhão Eu fui lá do canhão e fiquei tirando do canhão do lado dele Só que tudo dando certo, né É... Caralho? É... Tá morto É... 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 Caralho... Caralho... É... Isso é mentira, moço Não tem como dar isso não Caralho... Eu fiquei assim por na hora que o... Oh, será que é melhor a gente assaltar o servidor ou não? Esse que deve... Vai esvaziar mais ainda Pegar o mais cheio Tem que ver que quando é 999 Provavelmente a programação tá limitada A 3 dígitos 3 dígitos Bem mais que 999 É... É... Vão mandar pra você ir agora aí Já... Já volto 1 2 3 2 2 2 3 3 3 ets 2 O que é isso? Tô vendo Vixe, tem quase ninguém se serve Esse aí foi o que eu fiz mais cedo De mandar o que eu fiz agora Boa É até pegar as bandeiras ali É até pegar as bandeiras ali É melhor ir pra outra Prontinho, já estamos jogando até as trechas agora Eu acho que a gente não consegue mexer pra caralho Quem mirou no cara conseguiu acertar ele Kit médico, pegue! Obrigado por isso Munição, vem ali Procura um servidor novo? Pô, tá caindo aqui o povo Tá caindo aqui o povo É, pode procurar É, pode procurar Cuidado, armando explosivos Tomamos o objetivo dela Caramba Botei emes Foi floresta argona Puta bosta Kit médico Que o ai gente? Eu vi O outro? Não, tô vendo o outro agora Assim mesmo Eu não achei só o clipe aqui não Achei o que? Achei o que? Achei o que? O que tu falou Pô, não consigo atirar senão Vou mandar no grupo Vou mandar no grupo Toda hora Puxa minha Deixa eu mandar no seu aqui direto Mandar no seu aqui direto Você vai mudar de sala? Ah, tem que mudar aí ó Ah, tem que mudar aí ó 517 É, tá ruim não Vou sair daqui então É você? Mandei o link pra você aí Não, mandei o link pra você aí Mandei o link pra você aí Mandei o link pra você aí Do xbox clips Do xbox clips Vi Calma, nunca mais não Eu não preciso fazer isso não né Eu fiz um parecido Eu fiz um parecido Lá comigo aqui foi o cara vir no carro No carro Ah, eu só puxo a dessa Você vai tirar sem essa É, essa parte daqui então Eu vou sair daqui dessa caralho Ah, eu já vou sair também aqui Ah, eu já vou sair também aqui Não vou entrar nenhum aqui Tá aparecendo um M Agora aparece Agora está ruim Eu acho que apareceu aqui Rafael Eu acho que apareceu aqui Rafael Eu acho que apareceu aqui Acho que apareceu aqui Vou ver aqui Tem dois clips Tem dois clips Eu tinha que colocar duas vezes pra gravar Eu tinha que colocar duas vezes pra gravar Aí, já Ah, aqueles daqui Os caras Dá convite aí Ó, fila aí Olha eu deitando em cima do cara Olha eu deitando em cima do cara Olha lá Porra, que sacanagem Isso é foda hein Isso é foda hein Isso é foda hein Mandei o convite Chegou? Ah, Minx Chegou? Ah, Minx Aqui tem como eu entrar direto Não, você tem que entrar por último Emerson Tem que entrar por último Pô, você tá doido? Você vai furar filo aí Você vai furar filo Vai furar filo Eu tô reservando espaço Ah, pois é Fura filo Pois é Fura filo Eu tô na fila dois agora O meu fez o favor de cair e voltar pra tela nesse ó O meu fez o favor de cair e voltar pra tela nesse ó Hum É no... Ah, Minx É Man, cara, tomando dano que você não colocou ali na mídia Sai da frente, tô feliz Sai da frente, tô feliz Eu vou comprar um bacote de batalha superior aqui Arrocha aí, moleque Tu vai ganhar o garoto Tem nada nessas porra Tchau Tem nada Tem nada Tem nada Ixi, eu saí aqui e voltei pra fila 3 agora Melhor mapa, melhor nos cair Olha o pilotão que você tá aí Eu tô no estados unidos, tô no pelotão alfa Coloquei o hit lá no grupo Coloquei o vídeo lá no grupo Ah, beleza Mais fácil pra fazer download Mais fácil pra fazer download Coloquei o sininho Coloquei o sininho Mano, que jogo ridículo Você deita o boneco, entendeu, pra mirar com lança foguete O bagulho e o boneco levantam sozinho Já cansei de morrer Não tem nada rapaziada Muitos anos de prática Eu tô na fila de 2 Eu tô na fila de 2 Eu tô só morrendo aqui Vou pegar mais água Vou pegar mais água Eu tô no estados unidos O que é que é que é que é? Nossa senhora Mentira da porra Só pra avisar hein, o mapa já tá com a neblina É, tem neblina Acabou de cair o neblina Que bagunça do caramba Esse é um cuzão de granada de fogo É, tem neblina Você não furou fila não é? Só o Neto furou fila não é? Só o Neto que? Só o Neto que? Conseguiu entrar na partida? Acho que sim Eu tô na fila aqui Eu tô na fila É eu consegui E tu Jeff, você tá na fila de conta Ah, com 700 tics a partida Ixi Tá fraquinho assim Caralho, fui dormir Quase 3 horas e acordei 7 horas Tome um pouquinho Puta compras, até o vampiro cheio de olheira Não dá uma árvore desse seu pote Ele fica deitado esperando ser passado E aí Alguém sai desse jogo não? E aí E aí, alguém assiste o Panic Assiste o que? Panico que passa na Band Ah não Assiste muito Pô Aquele programa já foi bom Agora tá mó bosta Mas eles colocaram um quadro lá velho Do Zé Pequeno que é engraçado pra caramba É É o do Zé Pequeno eu vejo no YouTube né O dia que ele tomar um porradão vai ser legal Mas diz que é armado aquilo lá velho Ele tava dando entrevista e falava que não era não Foi mal da hora o dia que ele Eles guincharam o carro do cara velho O cara O cara passou na vaga de deficiência O cara saiu lá do bagulho Onde ele foi Que que tá acontecendo? Tá acontecendo? Que você deixou pra trás do carro na vaga de deficiência Mano ele xinga demais velho No dia que tá hoje em dia No dia que tá hoje em dia Se não for começar ele vai tomar um tiro no meio da casa Não Agora tá fechado Não Nossa que granadinha ainda Que granadinha ainda Que promovido em 83 Major Jogou elixir no carro do cara Jogou elixir no carro do cara O cara só fez Só pode sair fora Só fechou janela e saiu fora Então O pessoal tá falando que aquilo lá é armado De tanque Mas também é foda né O gari tá varrendo ali O que dá melhor do negócio velho O cara vai lá e joga o bagulho Não tem o que passa né O cara vai lá e joga o bagulho Que o cara vai lá e joga o bagulho O cara vai lá e joga o bagulho E o cara vai lá e joga o bagulho O xão me trocaram de time velho Você tá onde? Tá no... O xão me bater aqui né O xão me bater aqui né Agora já tá vendendo, o cara me troca. Os Estados Unidos. Agora é do outro, o cara me troca. Eu tava nos Estados Unidos. Ah, oxe. Morre, nego. Ele deixou o tanque com um, véi. Eu tô falando que o Emerson é fura fila. Eu tô falando que o Emerson é fura fila. Pode deixar que no próximo eu vou comprar prêmio também pra furar fila. Pra furar fila. Porra, tá carregando agora, tá carregando. Quer ver, agora eu sou o último, vou pra fila de um. Eu sou o último, vou pra fila de um. É, então não tem prêmio. Aí, falei, fila de um, tem DLC. Tem DLC. Tem um colega meu que foi comprar o jogo, véi. Ele não reparou na hora que tava comprando. Ele comprou a prêmio, sabe? Vai descontar no carinho de crédito. Quintos pau, véi. É, né? Errou, mano. Não parcelou nem mais. É, é. Não parcelou não, voltou lá de uma vez. Vai chorar. Um mês sem cachaça, um mês sem cachaça. Mas ele é louco. Ele é louco. Em dezembro, filho, ele gastou 600 pau só de jogo, mano. Mano, tá maluco. É, eu gastava dinheiro em festa. É, eu gastava dinheiro em festa. O último jogo que eu comprei foi o BF1. Também, filho. Nem quero comprar outro. E eu paguei caro ainda. Comprei por 250 ainda. E eu paguei 75. Eu paguei no meu 140. Paguei 75. Paguei 75. Meu primo, pagou 75. Meu primo, pagou 75. Só eu paguei 250 dessa merda. Eu paguei... 7,40 na versão deles. Que é uma semana antes. E aí 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 Botar todo mundo no time rival Tá tudo da hora, só cai de novo Dá uma aqui pra voltar, mas Fica uma porcaria mesmo Tinha que liberar um mapa nulo, tá geral Dá uma mudada na arma Mano, por isso que eu gosto da Rockstar Rockstar lança os jogos e tem DLC todo gratis Pô, não é cara Pô, cadê nem joguei, cadê nem Não vou ganhar outro pacote não Vai Ah, maluco tá com 3 oitones na foto Esse aí é o bichão Esse aí é o bichão mesmo, hein É de montagem, pô É montagem Tem uma com a K nas costas ainda Olha lá Pô, gosta muito Caralho Será que sai largador na orelha dele Representa o tamanho do buraco dele também? Tá conseguindo Tá conseguindo Bora, galera Deixa o like na live bolada não aí Pode, deixa eu ver aqui Ah, deixa eu ver aqui Ah, tá carregando Ah, tá carregando Caralho, esse áudio tá ruim só pra mim ou pra vocês também Ah, cara Ah, cara Tamo junto aqui, Jefferson Ah, um eco do cacete E eu tô com o Aleph só E eu tô com o Aleph só Que legal, que só podia demorar né Se tiver alguém Com a voz Com a voz saindo na tv Tá dando um eco Qual que é o Qual que é o Que vocês tão aí Que pelotão que vocês tão aí Rafael, tá no meu time aqui Vou criar um pelotão Crie um pelotão aí Como é que você tá pra criar? Entrei só, entra aí Crie um pelotão aqui, hein, gente Então vocês tando de semi-rival Não dá pra entrar aqui, pô. Ó, como vocês querem fazer o quê? Abre, abre o pelotão aí, né? Abre, abre pra gente dar meu gol. Vem pra cá, Jefferson, né? Aqui, pô. Tem cinco, pô. Dá pra ficar nois cinco certinho, cara. Não vai dar pra passar pra ele não, pô. Entra aí, Alisson, falta tudo pra cá, velho. Entra aí. Vou tentar mudar de equipe. Não consegui. Pronto, sucesso. Nossa, quase que eu... Ai, tive que morrer. Mano, esse grupo dando ele aí é chato demais, velho. Caralho. Caralho. Bravo. Quem foi que escolheu esse emblema aí? Pior que eu não sei. Pior que eu não sei. Foi eu mesmo. Foi o Rafael. Foi não. Foi não. Foi não. Emblema, sei lá. Pô. Alguém, escolheu? Não entrei. Não entrei ainda porque eu não quero... É meu emblema que deu muito trabalho. Eu tava com o emblema do FC do lado. Me deixe fazer um curativo nos seus ferimentos. Pode armar. Manda, eu trabalho pra você, me lembro aqui. Tem um semi-falle aqui na... Na Charlie. Mata ele lá, você chama. Mata ele lá, você chama. Vamo Delta, guys. Vamo Delta, guys. Você está ferido? Eu posso ajudar. Caralho. Sai e sai da porta, Fidão. Sai e sai da porta, Fidão. Sai e sai da porta, Fidão. Calma, que eu vou levantar. Corre, que eu vou levantar. Corre, que eu vou levantar. Tem dois tanques chegando aí na Charlie, gente. Pela... Pela... Que fora aí, ó. Caralho. 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 Eu não faço os curativos, está ferido, eu vou fazer o que é. Qual eco? Tem alguém que usa Kinect, em vez de headset. Headset! O cara cala isso, é uma bosta. Não tem alguém que tá usando Kinect, não é normal ficar dando esse delay, não. Kinect médico! Pô, não sei o que é que tá. Destrói aí, Neto, destrói aí, essas torres aqui. Nossa, tem um monte de cara aqui em cima, gente, ó. Da bandeira. Sair do grupo e... detectar de novo. Pô, é ruimzão. Três, quatro deles. Aquele rapaz, você tá ferido? Ah, o outro tá de 19, 18 no cantinho, véi. Jefferson, vive aqui em cima dessa torre aqui, mano, se tu puder, ó. É. Calma aí, mano. O cara botou um sedante aqui, que tá ruim de enxergar tudo. Tem ninguém aqui em cima. O cara tava de 19, 18 aqui em cima, no cantinho, mano. É um viado mesmo, véi. É o maior não, véi. É o maior não. Eu subi, peguei um na faca. Tem um tanque aqui, véi. Morreu. Pô, acho que se eu pular daqui eu morro. Acho que se eu pular daqui eu morro. Vai embora lá. Pula essa porra da escadinha aí. Pula essa porra da escadinha. Pô, a carga é magnética. Pô, pegou tudo. Tem eco. Bora pra onde? Bora pra onde? A Fox tá caindo aqui, ó. A Fox caindo, ó. Tem um tanque lá. Eita, tá da hora isso aí. Parece que ele tá... O caminhão de artigaria. Bombardeiro! Estão vendo! Derrubei o bombardeiro. Derrubei o bombardeiro. Derrubei o bombardeiro. Caralho. Gostei desse... Por quê? Não pode adiantar, não. Será, cara? Claro. Sai geral e entra geral. Não. Pera aí, deixa eu ver. Pera aí, deixa eu ver. Alô, teste. Tem hora que dá pra entender nada, mano. Mas pra mim não tá tão assim, não. Porra, aqui tá foda. Pera aí. Não, não é, não é isso não. Tem alguém ouvindo... Tem alguém ouvindo... Tem alguém ouvindo... Que ele tá falando pela televisão? Pela televisão, não. Não, não deu pra mim. Porra, tô caçando o cara, eu não acho. Coringa, bota. Ele tá lá em cima, ele tá lá em cima da cara. Tô. Você se feriu? Vou fazer um curativo. Tomamos o objetivo Delta. Se quiser, posso tratar desses ferimentos. Quer que eu cuide desses ferimentos? Droga! Não, porra, eu não posso. Kit médico. Kit médico. Obrigado. Pemos o objetivo Foxtrof. Kit médico pra vocês. Peguem esse kit médico. Tomamos o objetivo Echo. Oh, nossa. Tá foda aí. Cuidado, o tanque tá mirando no meu corpo aí, Jeff. Perdemos o objetivo bravo. Deixe o bravo caiu, deixa eu ir de assalto aí, que eu vou de essa porra desses tanques que dói ego. Tchau, tanque. Tem outra ali. Já com a munição, mas não ele, que aí. Você tá no rome do canhão do cara. Perdemos o objetivo dela. Cadê o Emerson? Não entrou no grupo não, hein? Tomamos o objetivo bravo. Eu já mandei o convite para os dois lá. Já. Vou pro Fox lá. Tá lá, então. Eu vou no tanque, né? Nem Fox. Ele tá novos. Ele tá novos. Ah! Ah, era pra mim não vendi, que coisa não vendi. Tomamos o Objetivo Delta. Esse Objetivo é nosso. Continuará assim. Vamos ali. Vamos ali. Vamos ali. Vamos ali. Parou, peste. É, 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 é. Sound. 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 Dash. 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 Auto-aimers. Auto-aimers. Boa. Alguém. Deu um help aí. Top. Olha o cara consertando o tanque. Comm qua. from the next territor. D발. The Force. Administratus, Objetivo Apple. Kim. Yes. Yes. было limpa. From the Shield. Tomamos o objetivo, Charlie. Nossa, eu não acredito nisso, o cara do nosso time estava aqui um de costas para o outro, e tipo, eu cuido de um lado, você cuida do outro. Entrando aí, olha. Quer que eu cubra seus ferimentos? Estamos quase lá e nós temos a vantagem. Pô, o cólera podia me salvar ali a seis metros. Não vai salvar. Perdemos o objetivo, Charlie. Ah, não. Caralho, velho. Acho que é uma puta que pariu. Não vai levar. Ah, é aí. Ah. Ah! Ah. Ah. Ah! Eu só vou mais essa. Quite médico para os curativos! Perdemos o objetivo bravo. Tomamos o objetivo Charlie. Vamos! 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 Estamos perdendo o objetivo Charlie. Perdemos o objetivo Alpha. Há um encuraçado do inimigo a caminho. Vamos! 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 Pode pegar o pacote de munição! já tô chegando se ninguém destruir antes para deixar que eu vou chegar aí com dinamite só que ainda não cura Ah... Tomamos o objetivo Foxtrot É um soldado de chocos Alguém pode tratar dos meus perimentos Ah, vou precisar de algum... Perdemos o objetivo Delta Nosso objetivo se está perdendo Delta O que é isso irmão? Você virou imortal? Eu estou indo pelo lado aqui Opa, nas costas Opa, cadê o cara? Outro, outro Porra, a gente chegou escondido e os cara viu a gente Estou indo pelo lado de nós Porra, não está tudo Deve ter uma vez Um, porra, não está tudo Um, porra, não está tudo Um, porra, não está tudo Vamos 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 Estou tentando subir ele, mas não sobe. Perdemos o Objetivo Foxtrot. Perdemos o Objetivo Charlie. Perdemos o Objetivo Foxtrot. Perdemos o Objetivo Foxtrot. Pô, matei e morri. Perdemos o Objetivo Foxtrot. Perdemos o Objetivo Foxtrot. Perdemos o Objetivo Charlie. Perdemos o Objetivo Foxtrot. 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 Para mim tanto faz, é que está tudo no caminho. Ah, eu estou sem munição. E ativou o hack aí, mas... E ativou o hack aí. Não, eu vou vazar. Olha o Giovanni ganhou o pacote. Puta que pariu, velho. Penúltimo. Ah, não, essa foi a minha última vez. Ah, eu vou... Tchau. Tchau. Tchau.